e fala pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo muito interessante que você faça isso antes de começar o trato da sua ave tá que é pode chegar mais perto aí marquinho esse é o hipercol antes de qualquer coisa você tem que desverminar sua ave tá tem que dar o remédio de verme senão não adianta de nada então por exemplo agora os animais estão saindo de muda a gente vai começar a mexer primeira coisa o remédio de verme então é o primeiro requisito a vim no começo de trato o hipercol eu dou aqui injetável porque atinge mais rápido e mata as verme também mais rápido muito se fala desse hipercol aqui injetável eu uso há muitos anos há muitos anos só que assim você tem que saber a dosagem correta uma ave dessa aqui adulta eu dou 0,4 e é o suficiente tá pra início de trato se você quiser dar o hipercol oral você dá mas eu utilizo esse tá bom lembrando que tem que saber a quantidade correta de dar pessoal e sempre usar a menor serica possível que é essa aqui de insulina vou até tirar aqui para vocês é ó pequenininha aqui ó sempre usar essa daqui a de insulina a menor que tem tá então 0,4 eu dou para as aves adulta como um animal desse mais de um ano 0,4 tá desverminado e aí a gente começa o trato beleza esse é o primeiro ponto antes de começar o trato show de bola aguarda o próximo vídeo e aí e aí e aí